Na semana nós encerramos mais uma operação integrada do grupo especial de fiscalização móvel, integrada pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Algo Aviar Federal, Defensoria Pública da União. E nessa última operação nós inspecionamos várias pedreiras localizadas no Médio Parnaíba e infelizmente constatamos, mais uma vez, várias situações de trabalhadores submetidos a condições análogas de escravo. As diversas irregularidades verificadas, inclusive, fizeram que a equipe de fiscalização efetuasse o resgate desses trabalhadores. Foram aproximadamente 57 trabalhadores resgatados nessa última operação, diversas pedreiras naquela região, submetidas mais diversas irregularidades, como desde a falta de registro, a falta de equipamento, de proteção, a falta de instalações sanitárias, falta de alojamento, falta de água potável, enfim, falta de condições mínimas para que o trabalhador possa trabalhar com dignidade nessas atividades. Todas essas trabalhadoras foram resgatadas, ou seja, eles receberam verbas recisórias, onde estão recebendo ainda uma parte. E também, além das indenizações cobradas pelo Ministério Público do Trabalho, sobretudo as indenizações por dano moral individual e coletivo, já que é uma situação de extrema gravidade. Além disso, também constatamos, em pelo menos um dessas pedreiras, a presença de adolescentes trabalhando na estação de pedra, o que é também um completo absurdo, uma vez que se trata de um trabalho que não é absolutamente adequado para crianças e adolescentes. E o saldo dessa operação nós entendemos como muito positivo, mas que deverá ensejar várias outras ações fiscais por parte do Ministério Público do Trabalho, o acompanhamento dos diversos termos de ajustamento de produtos que já foram firmados, o ajuizamento de algumas ações coletivas e faz para os responsáveis. E também a ideia é chegar na responsabilização das empresas, dos empreiteiros que negociam esse produto extraído, ou seja, essa pedra extraída para aplicação e entalçamento em diversos municípios do Estado, porque nós entendemos que essas empresas, esses empreiteiros também têm a sua parcela de responsabilidade em evitar e utilizar um produto obtido com a submissão de trabalhador condicional ou de escravo. Essas irregularidades, especificamente em pedreiras, no Estado do Piauí, é uma situação que nós já tínhamos identificado em outras operações, daí a necessidade de reforçar essas operações que nós estamos fazendo e os integrantes do grupo móvel também, com vistas a garantir que os trabalhadores que efetivamente precisem trabalhar nessas pedreiras sejam tratados com dignidade como padrão civilizatório exigido pela legislação brasileira. E aí E aí